Qual é o tema hoje do programa o Estado Laico? Hoje se fala tanto em Estado Laico e principalmente porque temos um cristão católico praticante E aí hoje se fala no Estado Laico, sinto muita intolerância quando se fala em Deus, em Jesus ali na política, no cargo da presidência Também quero trazer aqui uma visão espelho dessa e se fosse um outro político que estivesse falando sobre uma outra religião Vou dar um exemplo aqui, e se cada vez que o presidente da república assumisse ali, falasse à imprensa Ou transmitisse uma mensagem dele, ele agradecesse a Exu por ele estar ali, será que teríamos a mesma tolerância? Isso está dentro do assunto Estado Laico e a gente precisa discutir Por quê? Porque 90% do brasileiro é cristão, ou protestante ou católico E é bom para quem é protestante ou católico ouvir sobre sua religião lá na política, isso lá na presidência da república Mas você teria a mesma tolerância se ele estivesse agradecendo a Exu por ele estar ali? E esta minha provocação é para a gente saber e saber delimitar muito bem o que é o Estado Laico Porque quando é a favor da sua religião, então você meio que apoia ou no mínimo você fica neutro Mas se fosse de uma outra religião, qual seria o seu comportamento? Você também não estaria aqui reivindicando o Estado Laico? E é justamente por que se está reivindicando o Estado Laico hoje brasileiro? Porque existe um cristão praticante que fala sempre em Deus e em Jesus E aqueles que não acreditam estão incomodados com isso Então, essa é uma visão sociopolítica que eu estou passando Mas eu também vou passar a visão da Bíblia quanto a estas coisas, tá certo? Antes de falar do Estado brasileiro, do Estado Laico A gente precisa remontar um pouquinho a história De quando o Estado começou a se separar da Igreja A gente começa na Idade Média O Estado totalmente agregado à Igreja A Igreja é o Estado Principalmente os Estados absolutistas Onde não existia República, onde não existia Democracia O Estado era absolutista Quem mandava era o Rei E ao seu lado quem estava Quem estava era o representante do Estado Católico Da religião católica, do Império Católico Então, quando os dois governavam Não tinha margem alguma para minorias Não tinha margem alguma para discurso de outras religiões Não tinha margem alguma de liberdade de expressão De liberdade de pensamento E a gente precisa, primeiro, regredir a esse tempo E entender quando foi que se começou A reivindicar a separação do Estado com a religião Aí a gente vai passar, primeiro, mais remotamente 800 anos antes de Cristo O Velho Testamento já me dá dicas De que, para Deus Uma coisa é o ministério político governante Outra coisa é o ministério sacerdotal espiritual Já cerca de 800 antes de Cristo Nós vamos falar disso aqui Quem é leitor da Bíblia Já vai deixando sua Bíblia aberta Em 1 Samuel, capítulo 13 Esperou Saúl sete dias Segundo o prazo determinado por Samuel Não vindo, porém, Samuel a Gilgal O povo se foi espalhando ali Então Saúl mandou trazer o holocaustos E as ofertas pacíficas E oferecer o holocausto Para quem não conhece essa passagem Saúl era, então, rei de Israel Ou seja, Saúl era o homem que ocupava o cargo político Naquele povo, tá certo? E quem era Samuel? Samuel era o sacerdote Samuel é aquele que ocupava o cargo espiritual Ali, para aquele povo Os dois andavam juntos Andavam, sim, juntos O profeta, o sacerdote Sempre andava do lado do rei E esse sempre, sempre Dava orientações vindas da parte de Deus Samuel e Saúl Samuel, sacerdote Sempre estava ao lado do governante E o que é que acontecia? Cada vez que o governante Se desviava dos propósitos de Deus Tinha o profeta Ou o sacerdote O papel de orientá-lo espiritualmente Então, na Bíblia Se eu posso falar em estado e igreja Sempre andaram juntos Estado e igreja Mas com papéis diferentes O papel de orientar o povo O papel de governar o povo O papel de instituir leis O papel de cobrar O cumprimento dessas leis O papel de ser líder militar Do exército ali Era de quem? Era papel do rei Nesse caso aqui Rei Saúl O papel do sacerdote Era um outro papel O sacerdote não se envolvia Com as questões políticas Para com o povo Mas se envolvia com as questões políticas Para com o rei Esse era o ministério Que Deus colocou Tanto nas mãos do sacerdote Quanto nas mãos Do rei E em duas passagens Duas passagens na Bíblia Vai ficar muito claro Que eram papéis diferentes Onde o rei Não podia cumprir o papel Do sacerdote E nem o sacerdote Cumprir o papel de rei Fica muito claro aí Em 1 Samuel capítulo 13 A partir do versículo 8 Que o que que fez Saúl O rei Quando Samuel Demorou de chegar Ele pegou e foi Oferecer ao holocausto E oferecer ao holocausto Era um papel exclusivo Do sacerdote Essa unção Era dada por Deus Ao sacerdote Não ao governante Não era o governante Que oficializava Perante Deus Intermediando o povo Para com Deus Este era o papel Do sacerdote E não do governador E não do governante O papel dado por Deus Para o governante Era um outro E o que que Saúl foi fazer? Saúl foi fazer o papel Do qual ele não tinha Unção para fazer Do qual ele não tinha Mandato de Deus Para fazer E o que que aconteceu? Ao chegar Samuel O sacerdote Viu Que Saúl Que Saúl Fez o papel Que era Que não era dele E o que que aconteceu? Ao final Na unção Que foi Estabelecida Por Deus A Samuel Samuel Profetiza Contra o governo De Saúl E diz pra ele Olha Deus te reprova Nesta hora Deus está te Reprovando Por quê? Porque Deus te deu Um papel E você deixou De cumprir Este papel Para cumprir Um papel Que não era seu Você foi fazer Algo Que você não tinha Unção Para fazer Por isso Este mesmo Deus está Te reprovando Este mesmo Deus está Retirando De você O seu Reino Que ele deu E passando Para outro Queridos Não deu outra A partir desta Profecia Sobre o governo De Saúl Deus já procurou Um outro Para substituir Saúl E a partir daí Nada mais Deu certo No seu governo Esta Aparentemente É o que a Bíblia Tem a nos dizer Sobre a relação Do Estado Com a Igreja E uma outra Passagem Eu não vou ler Ela Mas eu gostaria De deixar Registrado aqui É a passagem Que está Em 2ª Crônicas Capítulo 26 Dos versículos 16 a 21 Essa passagem Fala de um outro Embate Entre O governante Uzias E o sacerdote Azarias Acontece Acontece Exatamente O que aconteceu Em 1ª Samuel Capítulo 13 O rei Uzias Vai oficiar Perante No templo Perante Deus Vai fazer O papel Do sacerdote E chega Azarias Com mais Alguns outros Sacerdotes Constatam Constatam Que o rei Está fazendo Um papel Que não É dele E o que É que Azarias Profetiza Que O reino Dele Nunca mais Será próspero E que Cairia Sobre ele A condenação De Deus E o que É que aconteceu Na mesma Hora A Bíblia Relata Esse livro Histórico Relata Que caiu Sobre Uzias A lepra Antes de sair Do templo Uzias Adquire Lepra E nunca mais Se livra Dela Até a sua Morte Foi destituído Do governo Foi banido Da convivência Da sociedade Levado Uma cidade Para ele Estar Exilado Em outra Cidade Totalmente Afastado Do povo Dali Até a sua Morte Nunca mais Ele se livrou Da lepra O que Que eu posso Dizer O sacerdote Representando Aqui A igreja E o Governante O rei Representando Aqui Os governantes Estavam próximos Estavam próximos Sim Mas tinham Papéis Diferentes E é isso Que nós Queremos Hoje Do estado Queremos Papéis Diferentes Não que a igreja Vá deixar De se pronunciar Sobre as Questões Políticas Mas ela Só não Vai Assumir O papel Do político Da mesma Forma O político Ele não Vai deixar De expressar A fé Que ele Tem Mas ele Não vai Entrar Nas questões Da igreja Porque são Ministérios E funções Diferentes Mas antes De entrar Exatamente Nas questões Do estado Brasileiro A laicidade Do estado De hoje Que tanto Se fala Eu queria Voltar Aqui Ao assunto Progredindo Eu queria Avançar Para a Idade Média A idade Média Vigorou Entre o ano 476 Depois de Cristo Até o ano 1478 Depois de Cristo A alta Idade Média É a partir Do ano 1000 Antes de Cristo Depois de Cristo E nesta Alta Idade Média O que É que Nós Tínhamos Nós Tínhamos De Fato Uma Estrutura De Governo Totalmente Alinhada Às Questões Da Igreja Era o Estado Absolutista Governado Por um Rei E Governado Também Pelo Papa Eles Estavam Alinhados O Rei Não Era Impossado Sem A Benção Do Papado Então O Império Romano Nesta É É Paca Ele Influenciava Totalmente A O Governo E Muitas Vezes Ele Estimulava O Governo Obrigava O Governo A Perseguir Aqueles Que Não Processavam Ou Professavam Uma Fé No Catolicismo E Aí Queridos Foi Um Dos Piores Momentos Da História Da Civilização Humana Quando A Igreja Se Apossou Do Estado E O Estado Se Apossou Da Igreja E Ambos Praticando Absolutismo Cometeram Crimes Que Até Hoje Marcaram A História Da Civilização Humana Crimes Bárbaros De Queimar Os Seus Opositores Na Fogueira Quem Leu História Aí Sabe Do Período Chamado Período De Caça As Bruxas Aonde Quem Não Processava A fé Católica Era Condenado A Forca E Era Condenado A Fogueira E Se Chegou A Chamar De Fogueira Santa Porque Porque Protegia A Religião Do Império Queridos Isto É Muito Sério Nós Vivemos Um Tempo De Muita Barbaridade De Muita Barbárie Uma Pessoa Ser Queimada No Fogo É O Extremo Da Da Expressão Da Loucura Humana Isso Se Configurou Quando Quando O Estado Se Apossou Da Religião E A Religião Se Apossou Do Estado E Ambos Governaram De Forma Absolutista O que É Nós Temos Aí Eu Queria Falar Do Pensador Aqui Chamado Nicolau Maquiavel Ele Dizia Os Fins Justificam Os Meios Ou Seja Para Ele Todos Os Governantes Tinham O Direito De Usar Da Força Que Fosse Para Manter A Obediência As Leis E Ele Falou E Escreveu O livro O Príncipe E Ele Falava De Cada Um Estilo De Governo E Ele Dizia Assim Ele Nasceu Ali Na Itália No período Da Renascença Italiana E Ele Começou A Escrever E Influenciar Politicamente No Ano 1500 E Mais Precisamente 1534 Desculpe A A partir Do Ano 1500 Até O Ano 1537 Ele Começou De Fato Os Seus Escritos A Influenciar Reis E Sacerdotes Ele Dizia O Seguinte A tirania Impera Em Pequenos Principados Governos Despoticamente Por Causas Reinantes Sem Tradição De Dinastia Ou De Direitos Contestáveis Ou Seja O Cenário Que Maquiavel Via Naquele Tempo Era um Cenário De Pura Tirania Dos Principados Eclesiásticos Resta-nos Apenas Agora Falar Dos Principados Eclesiásticos Para Estes Aparece Toda Espécie De Obstáculos Antes De Serem Possuídos Porque São Obtidos Ou Pelo Mérito Ou Pela Fortuna Conservam-se Porém Sem Qualquer Das Duas Pois São Sustidos Pela Rotina Da Religião Suas Instituições Tornam-se Tão Fortes E De Tão Natureza Que Conservam Seus Príncipes No Poder Tenham A vida E o Procedimento Que Bem Quiserem Esses Esses Apenas Possuem Estados E Não Os Defendem Possuem Súditos E Não Governam E Seus Estados Ainda Que Indefesos Não Lhes São Arrebatados Os Súditos Ainda Que Não Governados Não Procuram Afastar-se Do Príncipe Que Os Governa Somente Tais Principados Por Isso São Por Natureza Seguros E Felizes Queridos O Escrito De Nicolau Maquiavel Nos Traz Um Conteúdo Histórico Muito Profundo Quando A Gente Quer Entender A Laicidade Do Estado Naquele Tempo Ele Dizia Que O Estado Religioso Que A religião Império Religioso Romano Ele Exercia Tanto Poder Quanto Império Do Do Rei Mas Só Que O Rei Usava As Leis E O Império Romano Usava Usava As Leis Da Bíblia Ele Diz Que Os Súditos Uma Vez Subordinados Ao Estado Católico Se Subordinam Não Pela Força Do Rei Mas Pela Ideologia Da Da Religião Ele Diz Que Esses Estados Eram Governados E Ninguém Poderia Fazer Oposição Por Que Porque Não Havia Uma Religião Um Outro Discurso Religioso Para Se O Discurso Hegemônico Que O Império Romano Católico Discurso Naquele Tempo Porque Quem Era Doido De Discurçar Contra Um Império Religioso Totalmente Alinhado Com Império Político Ninguém Eram Condenados A Morte Não Variavelmente O Rei Editava Bulas Editava Decretos E Leis Proibindo A Expressão De Outras Religiões Eu Queria Chamar Atenção Que A Gente Fala Muito No Holocausto De Hitler Mas Nesse Tempo Aconteceu Um Outro Holocausto Porque Os Judeus Não Queriam Abrir Mão Da Sua Fé Judaica Para Abraçar Um Catolicismo Imposto E Por Isso Muitos Morreram Milhares Morreram E O Primeiro Holocausto A ser Feito Não Foi Por Hitler Não O Primeiro Holocausto Vindo Sobre O Povo Judeu Foi Justamente Das Cruzadas Católicas Que Mataram Principalmente Ali no Oriente Médio Mataram Muitos Judeus Que não se Convertiam Ao Cristianismo Imposto Pelo Estado Romano E pelo Estado Político Alinhado Absolutista Alinhado Ao Estado Romano Eu Queria Chamar Atenção Dos Nossos Ouvintes E Dos Nossos Queridos Telespectadores Aqui Que a gente Aqui não tem a proposta De contar Sua parte boa Do cristianismo Não Queridos A gente Aqui tem a proposta De contar Também O lado Negro Que se processou O cristianismo Mas Apossado Por homens De má índole De homens De má fé De homens Que usaram O discurso Da religião Para perseguir Para matar Por isso Aqui Nós não vamos Esconder Esse período Do cristianismo Não Nós não vamos Falar apenas As partes Boas Não Mas vamos Também Falar Das obscuridades E dos excessos Que o cristianismo É É Cometeu Em nome De Deus Em nome De Jesus Eu queria Aqui Chamar A observação De que O renascimento E luminismo Veio a combater O que o renascimento E o luminismo Chamou De período Das trevas Que era o Período Teocrático Eu só queria Aqui Combater Essa terminologia Teocracia Diz que Nesse tempo A teocracia Foi um período Do negro Para história E eu queria Mudar Essa terminologia E dizer Não foi A teocracia Não Teocracia É o estado Governado Por Deus Eu queria Mudar Esse termo E propondo E propondo Em nome Em nome De Deus Quem Governou Foi a igreja Não Foi o próprio Deus Ninguém Viu aqui Jesus Descer E governar Ninguém Viu o próprio Deus Vindo E governando Não houve Isso Portanto O A denominação Período Teocentrista Está Equivocada É o período Eclesiocentrista Foi a Eclesia Foi a Igreja Foi o Papado Foi o Império Romano Que governou Por isso O termo Mais correto Era Eclesiocentria Mas ele Governou Em nome De Deus Mas meus queridos Quando a gente Coloca O homem Na frente De alguma Coisa Sempre Alguma coisa Vai dar errado E o que deu errado Foi O homem Falar Em nome De Deus Vamos dar uma pausa Rápida Vamos de música Depois a gente Volta Mais precisamente Quando se começou A protestar Contra A igreja E o Estado Absolutista Unidos Juntos Governando Está certo Vamos de música Para você Que está no canal Se você quiser Dar uma paradinha Ao fundo Está tocando Uma música Na rádio Logo em seguida Eu volto Ao vivo Está certo Para você E o que eu medo Do que eu Não consigo É A coisa É A riqueza Que sente Tentro 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 O que é o Senhor? 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 O Senhor? Ele se separou da igreja católica, porque a igreja católica, o império romano, não queria fazer aquilo que ele queria. O que é o que é o Senhor? 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 O Senhor? é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? E o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? E não é o Senhor? 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 O que acontece? Ele foi eleito? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor?